Em comissão externa, deputados vão realizar audiência pública para a retomada de atividades econômicas e reconstrução do Rio Grande do Sul. As informações chegam com Bruno Pinheiro. A comissão externa da Câmara dos Deputados, que acompanha os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, realiza nesta terça-feira uma audiência pública sobre a retomada das atividades econômicas e a reconstrução dos municípios gaúchos afetados pelas enchentes que assolaram o Estado. O debate atende o pedido do coordenador, deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Na semana passada, a comissão ouviu vários prefeitos e o governador, Eduardo Leite, eles solicitaram a renegociação da dívida pública do Estado e dos municípios. Os prefeitos estiveram, inclusive, no Palácio do Planalto em busca de recursos. Os representantes alegam que, além das vidas, o impacto material do desastre natural na região afetou muito a economia dos municípios e, diante disso, a situação é caótica, que é necessário uma ajuda emergencial na verdade. Após o lançamento do Plano Safra, também na última semana, o Ministério da Agricultura enviou uma secretaria para o Rio Grande do Sul para acompanhar os produtores rurais, justamente o setor do agronegócio, que também foi muito afetado. Com quem eu conversei neste final de semana aqui na Capital Federal, a informação é que, a partir de agora, uma vez na semana, uma secretaria do Ministério da Agricultura estará no Rio Grande do Sul para acompanhar justamente essas ações, esses recursos que estão sendo enviados e a retomada do setor do agronegócio. A Comissão de Agricultura indicou também cinco parlamentares que vão acompanhar uma espécie de um comitê, justamente essas ações e uma fiscalização sobre os investimentos que estão sendo enviados para o Rio Grande do Sul. De Brasília, o Bruno Piero.